Estamos direto do Egito e eu quero compartilhar com você uma visão Uma visão que vai mudar sua vida de forma sobrenatural Uma visão que vai fazer você expandir sua vida de uma forma única Estamos aqui num templo, no Egito E esse templo é mais precisamente em Luxor Então Luxor é considerado a segunda capital praticamente do Egito Primeira capital Caiba, segunda capital Luxor E olha só que interessante isso, entendo uma coisa A visão dos faraós, antigamente, era uma visão de que eles não pensavam no presente Primeiro, como assim eles não pensavam no presente? Tudo que eles projetavam e faziam era para que realmente ficasse eterno Então tudo que você está vendo aqui nesse templo E tudo que você está vendo aqui de esculturas e tudo mais Toda a construção era feita para quê? Eles entendiam que após a morte ia existir uma eternidade As pessoas iriam contemplar essa eternidade Então a pergunta que eu te faço hoje é Será que você está construindo a sua vida para deixar um legado? Ou será que você está construindo a sua vida, vivendo a sua vida Num estado de emergência? Aquele, vamos fazer tudo hoje Não vou me preocupar com o meu futuro Ou vou ficar preso no meu passado? Esses caras não ficavam presos com o passado Esses caras não olhavam praticamente o presente Esses caras viviam de forma rápida o presente Mas eles olhavam 100% o futuro Ou seja, o que é mais importante, o que é eterno Só que tem um porém aqui Esses homens construíram tudo isso E isso está eternizado por milhares de anos Por quê? Porque eles tinham a mentalidade realmente em eternizar isso E eu quero te compartilhar Para que a partir de hoje você construa legados Para que você tenha uma mente abundante Para que você tenha uma mente capaz de pensar No que você vai deixar aqui que vai ser eterno para a próxima geração O que você vai deixar aqui que vai ser eterno Para as próximas gerações que passarem por aqui Eu sei que dentro de você existem curas de remédios Existem livros, existem músicas, existem CDs, existem filmes Existem muitas coisas que estão aí dentro de você Só que você precisa colocar para fora Para que isso possa se tornar eterno Existe algo dentro desses caras aqui Que vai contra o que eu acredito Mas não estou falando do que eu acredito Eu estou falando de uma visão E quando você fala de visão A visão é capaz de mudar qualquer vida Qualquer cenário Só que entenda uma coisa Eles adoravam outros deuses aqui Então tudo o que eles construíam aqui Era para adorar outros deuses E para fazer uma coisa eterna O meu convite para você É para que você possa adorar um único deus E para que você possa construir através da sua vida Coisas que as próximas gerações venham usar Usufruir E que as próximas gerações continuem crescendo Sabe por quê? Porque quando você adora um único deus E o que sai de dentro de você É para edificar as próximas gerações Isso é luz Você é o sal da terra Você é a luz da terra Você é realmente o projeto que Deus preparou Para que você possa ser Esse lugar aqui é um lugar onde a atmosfera desse lugar É uma atmosfera diferente Por quê? É uma atmosfera onde o espiritual é completamente paralisado Porque eles adoravam outros deuses Porque eles cultuavam outros deuses E quando você entende que o Velho Testamento ainda está impregnado em pessoas novas Pessoas novas continuam sendo pessoas antigas Porque estão presas no passado Só que quando veio Jesus Ele trouxe um novo mandamento Um novo testamento Algo novo E aí se eles tivessem ido para esse lado espiritual de adorar um único deus Chamado Jesus Eu tenho certeza que a atmosfera desse lugar seria completamente diferente Uma atmosfera de prosperidade Uma atmosfera de algo sobrenatural Uma atmosfera única Só que a atmosfera aqui não representa prosperidade E a única atmosfera que representa prosperidade É a atmosfera de um único deus Chamado Jesus Mas eu quis compartilhar com vocês Que esses caras, apesar de adorarem outros deuses Construíram coisas que poucos homens no mundo construíram Por quê? A visão deles estava realmente no que é eterno No que realmente não é passageiro No que realmente Eu não vou ficar preso no meu Aqui, no que eu estou vivendo hoje E não vou ficar preso no meu passado Não, eu vou ficar preso E vou construir um futuro Porque vão vir próximas gerações E eu quero realmente deixar isso de forma eterna Se esse vídeo fez sentido para você Se inscreva nesse canal Dê um like nesse canal Todos os dias às 18 horas Eu tenho um vídeo novo para você Essa jornada chamada Jornada Egito É para que você tenha sabedoria Conhecimento na prática Aqui diretamente do Egito Eu parei tudo aí no Brasil Vim para cá para o Egito Para que você possa receber conteúdos únicos Para que você possa crescer espiritualmente Mentalmente Em sabedoria Para que você se torne uma nova pessoa Sempre Conecta aqui Sua fé na minha fé Eu declaro paz Poder Prosperidade Sobre sua vida Sobre sua casa Sobre sua família Pelo poder do nome Que está acima de todos os nomes O nome de Jesus Ei, para tudo o que você está fazendo Você está ouvindo esse som aqui? Ó Eu estou diretamente do Egito Esses caras param Algumas vezes no dia Para adorar o Deus deles Eles param tudo Eles adoram Eles param o que eles estão fazendo Se eles estiverem atendendo clientes Se eles estiverem Eles param tudo Ouve isso aqui E eu quero que você venha para uma reflexão junto comigo Quantas vezes no seu dia você tem parado o seu dia Você tem colocado o relógio para despertar E você tem adorado o único Deus Deus vivo De você dobrar os teus joelhos E você falar assim Senhor, eu estou parando 3 minutos do meu dia 5 minutos do meu dia Para te adorar Para te glorificar Isso aqui Param todas as pessoas As pessoas que acreditam nesses deuses Elas param completamente O que eles estão fazendo Para que eles possam se curvar E adorar esse único Deus Oração é a arma mais poderosa que o homem tem Que Deus deixou ao homem As muralhas de Jericó começaram a cair Porque os homens marcharam em volta da muralha de Jericó E havia oração ali E quando você entende Essa atmosfera de oração aqui Que sai através de mesquitas De sons que existem aqui Imagina você fazendo isso no seu dia O meu convite para você É para que você entre em uma jornada De 21 dias 21 dias Você colocar no seu celular Para despertar 3 vezes no dia De manhã À tarde E à noite Para quê? Para que você tenha um horário Um compromisso Sabe o encontro marcado com Deus? O encontro marcado com o único Deus Que é capaz de restaurar Renovar Transformar Eu não sei qual é o seu problema hoje Qual é a sua dificuldade Mas deixa eu te dizer uma coisa Não importa qual seja Eu declaro um nome que está acima de todos os nomes O nome de Jesus Quando você parar para orar E fizer um pacto com Ele De 3 vezes no dia Essa muralha vai cair Vai cessar Porque esses homens Eles param para fazer isso Eles param para adorar outros deuses E cultuar esta religião Eu não estou te convidando para cultuar nenhuma religião Eu estou te convidando para que você possa cultuar um Deus vivo Um Deus que cura Que restaura Que renova Então deixa eu te dizer uma outra coisa Presta atenção nisso Talvez você não esteja compreendendo esse som que está saindo daqui Mas agora milhões de pessoas estão ajoelhadas Curvadas Adorando isso aqui Porque é uma ordem nacional Agora imagine você criar uma ordem Na sua casa Onde você vai mudar essa atmosfera todos os dias Uma ordem onde começa na manhã na sua casa Depois Ele pode continuar no seu trabalho E a noite volta para a sua casa Onde você para E você vai adorar E você vai orar Do seu jeito Oração o que é? É uma conversa com Deus Oração é uma intimidade com Deus Oração é um momento que você para tudo o que você está fazendo E você conecta o teu espírito com o Espírito Santo E as muralhas caem Tudo que é impossível passa a ser possível E você cresce como você nunca cresceu Se esse vídeo faz sentido para você Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas Eu estou parando tudo aqui no Egito Aproveitei que está saindo esse som, essa oração Para que eu pudesse gravar para você E trazer um conteúdo único De falar o poder da oração De pessoas que adoram outros deuses Eles acreditam nisso Agora imagine você Que acredita num Deus vivo fazendo isso Sua vida nunca mais será a mesma Conecta aí fé com fé Eu declaro paz, poder Oração para a sua casa e para você Até amanhã às 18 horas nesse mesmo canal Escreva aqui embaixo A partir de hoje Eu vou entrar em oração Compartilhe aqui Escreva aqui embaixo A partir de hoje Eu vou entrar em oração Até amanhã às 18 horas nesse canal Beijo Diretamente do Egito para você E aí E aí E aí